Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, meu site, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa, André Massolini, que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Oi André, acabei de conhecer o seu canal, gostei muito e queria dividir minha história com você. Eu já passei por três namoros, com parceiros de estilos diferentes, mas algo em comum, o ciúme da parte deles, que acabou desenvolvendo o meu a cada relacionamento. Isso acontece mesmo. Isso acontece. É o espelhamento, né? Quando a gente gosta muito de alguém, a gente tende a espelhar. Você pode ver. Quando você tem amigos e tal, às vezes até o jeito de dar risada fica muito parecido. O jeito de fazer determinadas brincadeiras. É tudo muito parecido. A gente faz o espelhamento. E aí, esse espelhamento acontece também nessa área das emoções. Então, você, uma pessoa que foi criada com uma pessoa que é muito raivosa, que vive xingando. Então, o que você vai ter? Você vai ver a pessoa sendo uma pessoa raivosa, sendo uma pessoa... Ela muda. Aquela reunião que foi divulgada lá do presidente, né? Então, por exemplo, aquilo é uma característica do Bolsonaro. O Bolsonaro tem aquela característica de falar mesmo, falava... Todo mundo já sabia disso, não é? Só que o que espantou a muitos foi ver que Paulo Guedes, que é um homem conceituado e tal, falando no mesmo linguajar do presidente. E os outros ministros também. Então, pra ver quem soltava mais palavrão. Então, eles entram dentro do esquema, né? De maneira inconsciente, mas entra. Então, a gente acaba assumindo as características da outra pessoa. Por quê? Porque a gente admira a outra pessoa. A gente tá junto dela e aí... Inclusive os ciúmes. Há pouco mais de dois anos, fico com um cara que nunca assumiu o relacionamento comigo. A gente fica, depois de alguns meses, brigamos. Ficamos um tempo sem conversar e depois voltamos a ficar novamente. Gente, não gosto da situação. Até porque ele me cobra exclusividade. Mas é complicado. Ele é cheio de manias e leva um estilo diferente do normal. Já tem 37 anos, não trabalha... Não dirige e não usa um telefone celular atual. Bom, tudo bem. Não dirigir e não usar o telefone celular atual, ok. Agora, a questão de não trabalhar, mesmo com 37 anos, tudo é pelo Facebook, computador. Agora, depois de dois anos, eu desativei o meu Face e aí ele usa um celular da década de 80 para me ligar. E fala comigo por SMS. E não é por falta de condição financeira. É por opção dele. E como ele não dirige, quando estamos juntos, sempre levo ele embora da balada. Mas ele não aceita ir comigo para a balada. A gente se encontra lá. O que às vezes dá brecha para outros caras chegarem em mim. O que deixa ele irritado. E acha que tem o direito de me cobrar, brigar, etc. Mesmo não me assumindo. Como moramos em uma cidade pequena, todo mundo sabe que eu fico com ele e ele comigo. Não desrespeito ele, trato ele com respeito e fidelidade, mas a situação me deixa insegura. E sempre volto a ficar com ele porque gosto dele. E apesar do jeito estranho, percebo que ele gosta de mim. A família dele me trata muito bem, como se eu fosse trazer ele para o mundo normal. E apesar de gostar e muito, não tenho psicológico para os surtos dele. Brigou comigo no último dia de carnaval. Estávamos em um clube. Quando ele foi buscar cerveja, fui buscar lanche com as amigas. E quando eu estava na fila, vi ele na parte de cima do clube. Acreditei que ele fosse descer as escadas e ele sumiu. Quando olhei bem, ele estava nas escadas atrás de um coqueiro... Atrás de um coqueiro me vigiando. Porque tinha alguns caras sem camisa perto da gente na fila. Um era ficante da minha sobrinha e o outro não tenho a menor ideia. Quando vi que ele estava olhando escondido, imaginei que ele ia pensar besteira. Saí da fila, já que eu não ia comprar mesmo. E só estava fazendo companhia para as meninas e não queria que ele pensasse outra coisa. Ele desceu as escadas irritado, dizendo que não é cego e que ou eu sou inocente ou eu faço de inocente. Me ofendeu e rompeu o que a gente nem tem. Fiquei muito sentida porque não fiz nada e não sei o que ele enxergou. Já é o terceiro surto em uma semana. E apesar dele ter rompido comigo, alegando que eu forço um comportamento quando ele está olhando e sou de outro quando ele não está por perto, acredito que ele ainda irá se arrepender e voltar a me procurar porque é o que ele sempre faz. Na última sexta-feira de carnaval, depois de uma briga, ele disse que a solução seria assumir relacionamento sério, mas que não está acostumado a dividir a intimidade dele com ninguém há mais de dez anos e que tem dificuldade para acreditar em mim. De certa forma, depois desses dois anos, evoluímos a passos de tartaruga, mas quanto mais próximos estamos, mais ciumento ele fica. E como ele é popular na cidade, conhece todo mundo, abraça todo mundo, sendo homem ou mulher, ele dá aqueles abraços de dez segundos apertado. E mesmo não gostando, às vezes não falo nada, porque é o jeito dele. Nesse meio tempo, a gente fica e para de ficar. No ano passado, durante um tempo sem nos falarmos, comecei a namorar, ele surtou, agia como se fosse melhorar, mudar, me via nos lugares e ficava descontrolado. Olha, minha querida. Ele é uma pessoa complicada? É. Isso é inegável, né gente? Então, não confia, o fato de não trabalhar, você nunca perguntou por que ele não trabalha? Qual é a alegação para a pessoa não trabalhar? Então, tem algumas coisas aí que, será que ele tem mania de, será que ele tem algum medo, alguma fobia? Se tivesse fobia também, não ia estar numa festa, né? Não ia estar num baile aí? Enfim. Vai ver que só tem fobia de trabalho, né? Porque tem gente que tem fobia de trabalho, né? Ai, nossa, não pode nem pensar em trabalhar que já cansa. Então, ele tem alguns problemas aí que não podem ser desconsiderados, mas agora aí que tá, não tem como eu falar, olha, ele, provavelmente o perfil dele é esse aqui, é esse, não sei. Porque, a partir do que você falou, a gente não pode estabelecer nenhum tipo de perfil da pessoa a partir disso. Eu acredito que tem algumas questões ali que devem ser trabalhadas. Como, por exemplo, essa questão de você perguntar pra ele, escuta, mas por que você não trabalha? Sabe, gente, às vezes a gente tem que saber perguntar, ele vai ficar ofendido. Vai ficar ofendido por quê? O cara tem 37 anos, não trabalha? Nossa, mas que vida boa, hein? Com 37 anos, não trabalha, por que você não trabalha? Sabe, perguntar numa boa. Ele pode falar, não, porque meus pais me sustentam. Aí eu diria, mas seus pais não vão continuar pra sempre. Ah, aí depois eu vejo o que eu faço. Então, tá vendo que é o tipo de pergunta que a gente tem que ter, porque é nesse poste que você tá amarrando o seu burro, bem. Então, se você não fizer determinadas perguntas, se você não soubesse posicionar diante de tudo isso, amanhã ou depois, uuuuuh... Aí vira aquele relacionamento onde eu não suporto porque ele é uma pessoa muito acomodada, porque ele não tem ambição, ele não corre atrás de nada. Então, eu já tenho que analisar o que tá acontecendo agora. Agora, é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que não se mexe, é uma pessoa que não vai atrás de... Amanhã isso vai me incomodar? Como que eu vou lidar com isso no dia de amanhã? A gente não pode deixar de pensar isso, gente. Às vezes a gente fica só ali, né? No âmbito da paixão. No âmbito da paixão. E a gente não pensa além. Escuta, nestas condições que nós estamos agora, eu me vejo daqui cinco anos com ele ainda, nestas condições? Ai, Deus me livre, André. Não, já passou dois anos. Então, dois anos? Não, não, eu não me vejo assim. Isso me faz mal. Bom, se isso me faz mal... Então, quando você falou aqui, você terminou dizendo assim, não sei se está em mim resolver isso. Sim, está em você. Quando eu faço todos esses questionamentos, escuta, mas é isso que eu vejo daqui cinco... Não. Então, opa, está em mim para resolver isso. Porque faz dois anos que estamos empacados nessa. Ah, ele falou que ele não confia em mim. Quais são as razões para você não confiar em mim? A gente tem que saber, gente, perguntar. Se a gente não pergunta, olha, a gente tende a viver um relacionamento de merda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí